Olá, minhas lindonas! E meninos também que acompanham o canal, gente, começando pra vocês mais um vlog. Estou assim, ó, já notou com cara lavada? Eu tô aqui, ó, me maquiando, vou passar agora um pozinho, mas decidi ligar aqui a câmera do meu celular, porque é o vlog que eu sempre gravo com o meu celular, pra começar a gravar vlog pra vocês. Hoje é sexta-feira, agora são 9h39. Eu acordei cedo, porém estou sozinha, porque o Leandro saiu pra resolver umas coisas e daqui a pouquinho vai passar aqui pra me pegar pra eu resolver umas coisas também. Então hoje é um dia atípico, não fui na academia, é um dia, assim, fora do comum, tem muita coisa pra acontecer hoje. Graças a Deus, né? É um dia legal. E eu quero gravar um vlog pra vocês de resumão de hoje, sexta, sábado e domingo. Então quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Gente, deixa eu desentortar vocês, ô, 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 não cai, ó, ó, fica aí. Eu vou passar aqui, ó, uma segunda pele, esse pó facial aqui, que é translúcido, só pra não craquelar aqui meu corretivo. Graças a Deus, minha pele agora tá ótima, eu tô só com uma marquinha de espinha aqui e uma aqui, que a gente esconde assim, né? Mas melhorou, eu tava com umas espinhas meio assim insistentes. Mas, Saru, graças a Deus, porque ninguém merece. E aí estou me arrumando, família do meu pai, pessoal do Rio, tá todo mundo aí. Então vai juntar a família toda hoje, tem um casamento. Amanhã a gente vai lá pro sítio da minha avó também. Minha avó tá passando um pouco de mal, então a gente vai ficar um pouco lá com ela. Apesar que eu fui semana passada, né, ver ela. Mas a gente vai pra lá amanhã também. E é basicamente isso, gente, final de semana vai ser super bacana. Bastante coisa legal acontecendo. Agora eu vou sair pra resolver umas coisas assim, de adulto, sabe? Aquela parte chata, burocrática, a diferença que dá. Eu acho que parece que tá muito marcado assim pra vocês, mas não tá não. Tá bem suave assim, pessoalmente. Fica natural. Dupla sobrancelha. E é da Sobrancelha Design. Ele é assim, é próprio pra sobrancelha. Isso daqui é meu queimado. Lembra que eu mostrei num vlog pra vocês? Tá sarando, mas ainda tá aqui, ó. Eu tenho quelote, gente. É torcer pra não ficar amarga. Porque senão vai ficar uma coisa muito linda. Isso. Meu suco detox tá pronto. Agora eu tô fazendo aqui uma crepioca. É bem simples, é um ovo. E duas colheres de sopa de goma de tapioca fresca. Aí eu vou colocar uma mussarela e tô aqui aquecendo a minha frigideira. Que é super fofa, por sinal, ó. Olha que bonitinho. Esse é o café da manhã de quem vai tomar café sozinha. Meu suco e aqui uma crepioca bem rapidinha e simples. E partiu tomar café da manhã. Essa é uma pessoa que vai tomar café da manhã sozinha. Então eu vou tomar meu suco detox. E aí vou lendo aqui, ó, a bíblia. Fazer meu devocional. Pra quem sempre pergunta, minha bíblia é essa daqui. Ó, é bíblia, mas para garotas. É da Thomas Nelson. Tá aí uma coisa que eu gosto. Suco detox, suco verde. Eu amo. E sobre o devocional, já tem vídeo aqui no canal mostrando como que eu faço. Vou deixar o link aqui abaixo. A lava-louça tá lotada. Também tem louça de ontem, do vídeo que nós gravamos. Já coloquei o sabão. E agora colocar ela pra poder funcionar aqui e lavar todas as louças. Tô aqui no carro com o marido. A gente já resolveu um monte de coisa e agora estamos enfrentando um pequenino trânsito, né? Porque cidade pequena tem isso. Tem muito carro e pouco espaço. Então a gente tá num pequenino trânsito aqui. E vamos pra casa almoçar. Ainda bem que ontem eu fiz desafio temático. Então acaba que sobra um pouco de comida, né? A gente vai almoçar hoje. Aí nem preciso fazer almoço. Então já estou livre. Sexta-feira. Agora só volto pro fogão na segunda-feira. Cheguei, almocei. Agora eu tô aqui, ó. Abrindo o projeto do vídeo pra amanhã. Que foi o vídeo que eu gravei ontem. Eu ia postar ele no começo da semana. Mas eu acabei optando por postar amanhã pra dar um prazinho maior pra vocês. Tô escolhendo aqui meu look. Eu acho que eu vou usar esse vestido. Olha que lindo. Aí eu tô em dúvida se eu coloco essa bolsa pra combinar com esse tom. Ou se eu coloco essa laranjinha. E o sapato também. Tô em dúvida se eu coloco essa nude. Ou essa aqui, ó. Rosa. Ainda tô em dúvida. Ó, as duas sandálias são da Schutz. E esse vestido aqui, ele é novinho. É dessa marca aqui, ó. Inocente. Pronto. Deixa eu mostrar pra vocês meu look. Olha o vestido que maravilhoso. Ele é assim. Ele tem esse amarradinho aqui no ombro. E é midi. E tô com essa sandália nude. Daí acabei optando por colocar essa clutch. Que ela é no tom de rosinha. Tô com as unhas vermelhas. O cabelo, ó. Modelei as pontas e fiz aqui um topete. Bem bonito. E a make básica. E é isso. Começou a chover agora. A gente tá indo pro casamento. Bom dia, sábado, seu lindo. Gente, começando assim, ó. De carinha lavada. Porque eu vou me maquiar. Hoje, gente, não foi na academia. Por quê? Ontem, quando a gente foi pro casamento, tava chovendo muito. Começou a chover demais. E choveu a noite inteirinha. Pensa na delícia que o clima está. Tipo assim, não tá frio. Ontem à noite até tava frio. Mas hoje tá, tipo, muito gostoso. Tá menos, sabe? Não tá aquele negócio quente. Não tá aquele negócio gelado. Tá super gostoso mesmo. Tipo o clima de outono. Tô com esse negócio aqui, gente. Ó. Filtro solar na minha queimadura pra não manchar. Pra ver se não mancha, né? E daí ontem, no casamento, não gravei muita coisa. Porque, gente, tava com música demais. E aí fiquei na mesa com o pessoal da minha família, né? Família do meu pai. E acabou que, assim, esqueci que tava gravando vlog. Daí hoje era dia de funcional na academia. Mas como é em céu aberto, tipo, não tem cobertura, né? É o ar livre. Não teve. Então o pessoal mandou no grupo, que não ia ter hoje. E a gente pensou em ir treinar. Mas quando eu olhei e estava chovendo, como vocês viram aí. Falei, haha, vou aproveitar pra ficar um pouquinho mais na cama, né? Porque todo sábado a gente acorda cedo. Então hoje eu vou descansar um pouco mais. Foi isso que aconteceu. Aí levantamos mais tarde. Fui pro escritório. Ontem eu editei o vídeo. Hoje eu só coloquei ele. E arrumei minhas coisas, ó. Tá vendo aqui minhas bolsas? Minhas coisas pra levar pro sítio. Uma pele básica pra não ficar com cara lavada e ficar arrumadinha. Afinal, né, gente? Hoje é sábado. Ah, eu tô usando essa base aqui, ó. Que é a Vult HD alta cobertura. Essa aqui é a B05. Misturada com essa aqui, ó. 0,2 fluida. Aí eu misturei os dois tons pra ficar no meu tom atual de pele. Eu acho que fica mais natural. Aí eu não sei se eu falei com vocês, mas eu tô arrumando pra ir pro sítio. Porque a gente vai almoçar lá, né? Na minha avó. E a minha avó, gente, tadinha. Ela tava muito gripada quando eu gravei aquele vlog que eu mostrei pra vocês no aniversário da minha prima. E ela deu uma piorada. Princípio de pneumonia. Mas graças a Deus, tipo, não precisou ficar internada. Então ela tá de repouso em casa e tomando medicação. Gente, que tempo louco! Tava chovendo muito de manhã. Aí agora deu uma chiada e abriu até um solzinho, né? Mas eu acho que vai chover mais tarde, não vai, amor? Parece que sim. Tá começando a surgir umas nuvens assim mais escuras. Acredito que vai chover mais tarde. Tipo, abriu o sol pra realmente dar uma esquentada e chover. Mas é bom, né? Chuva faz falta, tá precisando. Até porque o nosso inverno tá, tipo, muito curtinho. Então é bom quando vem a chuva que dá uma esfriada, né? Olha isso, gente. Que barra. Ui... Nossa, que linda! Gente, já estamos aqui no sítio. Tô aqui na casinha da minha tia. E eu tô tirando o esmalte. Minha unha tá horrível. Olha isso. E o Biel. Eles não podem ver a câmera, né? Bom dia, domingo seu lindo! Ó, já tô arrumadinha porque, né? Daqui a pouco tem almoço. A gente acordou um pouco mais tarde. Acabou que ontem não filmei muito na roça pra vocês. Como eu falei, minha avó, ela tá um pouco doentinha. Então, assim, fica uma situação meio chata, né? E meu avô também tava passando mal. Então, acabei evitando um pouco as câmeras. E fiquei mais quietinha também. E agora eu tô montando uma mesinha do café da manhã, né, gente? Porque domingo é de lei. Tem que montar aquela mesa gostosa. Com coisinhas que a gente gosta de comer. Pra gente papear. Pra gente ficar juntinhos. Então, mesa de café da manhã e dia de domingo é a melhor, com certeza. E eu vou mostrar pra vocês o que eu já fiz. E depois vocês vão conferir o resultado final. Olha que linda, gente! Toda em tom de amarelo com azul e vermelho. Eu vou colocar o restante das comidinhas. Falta também os talheres aqui. Daí eu mostro pra vocês com detalhes como que ficou. Vou colocar aqui um pão de queijo pra fazer. Pode faltar pão de queijo de domingo, não. Principalmente em casa de mineiro. A mesinha tá pronta. Hoje eu montei aqui na sala de jantar mesmo, na mesa de madeira. Olha que linda que ficou. Aí eu coloquei o trilho. Olha esse trilho. Que coisa linda. Tem muita gente que acompanha o canal e é nova por aqui. Então, pra você que não sabe, nós temos uma loja de mesa posta e decoração online. Que é a loja paulamosoares.com. O link vai estar aparecendo pra vocês aqui na tela. A gente tem vários produtos de mesa posta. Então, vão lá conhecer. Tenho certeza que vocês vão gostar. E esse guardanapo de tecido, assim como esse trilho de mesa, talheres bordados, eles são lá da nossa loja. Então, passa lá pra conhecer, tá? Aproveita que tá tendo frete grátis pro Brasil inteiro acima de um valor em compras. Então, não deixa de aproveitar também essa promoção. Vai lá conhecer. E aí, gente, coloquei o trilho, né? Que ele tem essa estampa linda. Que é com fundo amarelo e florezinha azul com vermelho. Eu achei maravilhoso. Aí, coloquei o guardanapo de tecido branquinho com renda. E esse porta guardanapo com flor, aquele amarelo com a bordinha vermelhada, assim, ó. Olha que lindo. Essa florzinha natural. Ela tá toda brotando. Olha que gracinha. Daqui a pouco vai estar cheio de florzinha. Já abriu aqui também, ó. Tá brotando de novo. Aí, coloquei umas pedrinhas aqui. Ficou super bonitinha. Essa louça branquinha. Aí, o prato de sobremesa com o pires e a xícara. Os talheres, faca e garfinho de sobremesa. E aqui também, ó. Colherzinha bordada. Olha que linda. A taça bico de jaca, transparente. Com o meu suco detox. E aqui, uma torinha de madeira com passarinhos. Olha que amorzinho, gente. Eu não bebo café. O Leandro que bebe. Mas eu não gosto de colocar, tipo, faltando, sabe? Então, se ele quiser beber uma água, tem ali. Se eu quiser beber um iogurte, também tem a xícara. E aqui, as comidinhas. Ó, tem uma frutinha aqui. Pão de queijo. Um biscoitinho salgado. Uma torradinha. Essa aqui com alho e orégano. É uma delícia. E esse biscoitinho aqui de maisena. E aqui, creme de ricota. De peito de peru, que é muito gostoso. E a espátula pra pate. Também na nossa loja. Olha que linda, gente. E a nossa garrafa. Olha que linda. Que eu escolhi colocar essa pra combinar. Tá com o café do marido. Ó, e ficou assim a mesinha de hoje. Oi, amor. Gente, vamos numa café. Agora eu já tô aqui no carro com o marido. Oi. E a gente tá indo almoçar. Vamos almoçar lá na casa dos meus sogros. Mas tá um pouquinho de saudade da família. Porque no final do semana passado a gente não almoçou lá. E eles que almoçaram com a gente. Então hoje a gente vai almoçar com eles. Olha que linda, gente. A mesa aqui na casa da minha sogra. Olha. Tô pronta pra ir pro culto. Meu look hoje é esse. Ó, tô toda P&B. Com essa blusinha branca. Que tem essa rendinha. Aí eu coloquei uma regatinha por baixo. Porque ela é um pouco transparente. Tá vendo? Aí com essa saia midi maravilhosa. Ela é bem justinha. O escarpão nude. Esse. Make basicona. Esse batom é da Vult. Ele é mate. É super bonito também. E é isso. Partiu o culto. Todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus. O pecado é uma isca que nos seduz, é uma armadilha que nos atrai. O seu salário é a morte. Mas aí então vem uma grande pergunta. Pastor, existe esperança para os pecadores? Sim, existe. Quando há uma disposição de confissão. Porque cobrir o pecado é querer subestimar o seu poder devastador. E o pecado quando entra na vida de uma pessoa que vive deliberadamente. Ele vem trazendo consequências seríssimas. E todas as vezes em que as pessoas tentam manter escondido a vida de pecaminosidade. Ela passa a ser escrava do pecado. Porque onde o pecado é enfrentado, explodido. Ele vai exercer com força a sua tirania. Aí no caso o caminho fica totalmente bloqueado. As pessoas vão estar sob o manto do silêncio. Caradas, porque o pecado vem para oprimir, para afastar o pecador de Deus. Encobrir o pecado é abrir no peito uma dor sem cura. Quem esconde os seus pecados, as suas falhas, jamais alcança prosperidade. Jamais alcança sucesso, jamais é bem sucedido. Então a importância de uma confissão séria. E não deixar com que esse pecado, ele venha se alastrar. Mas a pessoa possa confessar. Para que possa reconciliar-se com Deus. E o salmista David diz. A tua palavra escondia, vem dentro do meu coração. Para não pecar contra ti. Uma pessoa quando ela confessa e abandona. Porque todos nós estamos suscetíveis. Estão ao justo, nós já falamos. Nem sequer. Mas todas as vezes em que nós confessamos e abandonamos. Para não voltar naquela origem. Nós sabemos que a nossa alma, ela vive em festa. Por quê? Porque ela se exulta no Senhor. Pastor, mas é muito difícil. Mas quem disse que seria fácil? Quem falou que seria fácil? Levou a palavra de engano. Uma coisa que o Pai Todo-Poderoso não nos poupa. E nem poupou o seu Filho. Sabe de quê? De ser ostentado. Tem coisas que nós passamos e pensamos. Puxa vida. Mas você sabia que o Filho de Deus, Jesus, ele também foi ostentado. E as vezes nós queremos privilégios. Ele, como a primícia, como o primogênito, ele foi tentado. Ser tentado, nós podemos ser. Porque Jesus também foi. E o Pai não poupou de ser tentado. Mas a fraqueza, nós precisamos ter forças para não cairmos. Para não cedermos à tentação. Davi, ele falava, caia eu na mão de Deus e não nos homens. Os homens são opressores. Eles querem pagar mal por mal. Como se tivesse período da lei. Mas a misericórdia nos secou. A razão de nós não sermos possuídos. Ela não tem fim. Venhamos lanchar aqui na lanchonete do meu pastor. Minha mãe hoje veio junto com a gente, meu padrão. Bom gente, chegamos ao fim de mais um vlog. Eu espero que vocês tenham curtido. Ficar um pouquinho mais próximas de mim. Acompanhar esse resumão do nosso final de semana. Se vocês gostaram, não deixe de clicar em gostei. De se inscrever no canal se você está chegando aqui agora. Clique em inscrever-se. Lembra também de ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma novidade que eu posto aqui no canal. Lembrando gente, que aqui tem 4 vídeos por semana. Então toda segunda, terça, quinta e sábado. Eu posto vídeo novo por aqui. Então não deixem de acompanhar. Em breve tem mais vlogs pra vocês. Me sigam também nas redes sociais pra gente ficar mais próximas. Quando eu não estiver aqui no YouTube, vocês podem me acompanhar por lá. E é isso gente. Um beijinho, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!